Vamos falar um pouquinho de Vini? O João separou um trecho para a gente escutar. Foi uma das coletivas mais fortes que eu já assisti. Eu, inclusive, chorei assistindo a coletiva. E a gente tem já o depoimento do Marcelo e da Tati, enfim, falando aqui com a gente, enfim, eles nas redes sociais. Que foi um pouco do sentimento na sala de coletiva, né? Muita gente emocionada, jornalistas também chorando, assim como aconteceu com o Vini. Então vamos escutar um trechinho antes da gente falar sobre essa coletiva do Vini. Pode colocar, João. Eu acredito que eles têm que falar menos de tudo que eu faço de errado dentro de campo. Que, claro, que eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar. Mas eu apenas tenho 23 anos e é um processo natural, né? Porque saí muito novo do Brasil e não pude aprender tantas coisas. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando. Porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo. Que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. Se fosse por mim, eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe. e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Obrigado. 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 Desculpa. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Eu acho incrível que o Vini e o Júnior falem em ele estudar, em ele entender a situação, quando, na verdade, quem deveria repensar e quem deveria estudar são outras pessoas. Eu acho incrível a força que o Vini tem. E me incomoda muito o fato dele ter ido para essa coletiva tão sozinho. A sensação é que ele foi jogado aos leões, como ele é jogado o tempo inteiro. Mas, enfim, é incrível as falas do... São incríveis as falas do Vinícius e a força que ele tem. E o quanto do que ele passa, inclusive nós três aqui, né? Nenhum de nós faz ideia do que é ser vítima de racismo, né? E falamos aqui, nós não temos neste momento, inclusive, um negro aqui entre a gente, entre os correspondentes também não temos, e mostra o quanto que é um reflexo da nossa sociedade, né? É bem forte e bem triste que a gente assista a isso e que o Vini seja esse cara, enfim, a passar por tudo isso, né? Mas eu achei, por mais que você levanta essa bola, que ele foi sozinho para a conferência, para a coletiva, eu acho muito importante. É muito emblemático o jogador da seleção brasileira realizar o sonho dele, jogar pela seleção brasileira dentro do estádio do clube de sonho dele, enfrentando e recebendo diariamente, sendo a bandeira contra os racistas, que, como ele mesmo disse, não são maioria no país, apesar de uma cultura geral em alguns contextos, não são maioria, mas que fazem de se ouvir, especialmente em ambientes de futebol. Acho que o Vinícius tem na carreira, fora do campo, essa missão também. Eu acho que ele sabe que ele carrega isso, essa importância. E ele, nessa coletiva, deu um tapa com luva de pelica na cara dos espanhóis todos, né? Porque ele, basicamente, convoca os espanhóis que não são racistas a jogarem junto com ele na causa, na luta. Quando você, dentro de um estádio, vê uma atitude racista, e você não é racista, porque o racista não vai mudar, né? O racista, ele é racista. Esse cara não vai mudar, mas o cara que fica do lado, ouvindo e naturalizando esse processo, esse que tem que também intervir, né? Seja torcedor do Real Madrid, do Atlético de Madrid, do Barcelona, de qualquer lado. Porque fica feio, coloca uma pecha num país em que o Vinícius vem agora e defende, né? Fala, a Espanha não é. São pessoas que fazem parte da sociedade que são. Então, eu acho que é muito importante o Vinícius continuar nessa luta. Eu sei que, para ele, vai ser sofrido para o resto da vida. Nada do que a gente falar que vai mudar alguma coisa para o Vinícius. Mas ele é uma bandeira, cara. E é bonito ver um jogador brasileiro levantar a voz nesse sentido. O Carvajal falou uma coisa interessante também na entrevista da Espanha, né? Tem muita gente que justifica os atos racistas indo para o jogo e falando eu vou desestabilizar o cara, né? Então, eu vou entrar na mente dele usando exatamente aquilo que o machuca. Mas isso está tão errado de tantas formas que eu acho que a indignação, pela fala do Vinícius, pelo choro do Vinícius, por ele dar a cara, dá um tapa de luva de pelica nos espanhados. É, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu na entrevista coletiva agora do Dorival, quando ele fala desse assunto. Para mim, fica a impressão disso que está acontecendo com o Vinícius. Ninguém, de fato, vai para cima, sabe? Ninguém, de fato, entra na briga mesmo. Porque o Dorival, de novo, ele é infeliz quando ele fala se houver um crime, há um crime. Há sempre um crime em relação ao Vinícius. Então, eu sinto falta das pessoas, de fato, que deveriam proteger e ajudar o Vinícius, entrarem muito nessa briga com força, com a mesma força que ele entra para enfrentar tudo isso. Eu não sinto isso em nenhuma parte. O próprio Real Madrid demorou muito, aí teve determinado momento que parecia que ia entrar firme, e agora parece que já normalizou tudo. Sempre notinha aqui, notinha ali, e nunca a gente vê um ato mesmo do Real Madrid. Não, eu vou tirar o meu time de campo e não volto mais enquanto essa situação não for resolvida. Enquanto o Real Madrid, enquanto a seleção brasileira, enquanto as autoridades não forem, de fato, para cima disso, ajudando o Vinícius, dá a impressão que ele grita e ninguém escuta. Ou fingem que escutam, fingem que vão fazer algo e não fazem. Então, me entristece muito. Eu, como jogadora, passei por uma situação parecida, em que uma amiga minha sofreu racismo, e eu fui expulsa porque eu dei um cargo na menina. A primeira vez eu falei para a juíza, ela virou para mim e falou, mas o que você quer que eu faça? Isso há 15 anos, tá? Há 15 anos, num campeonato feminino, em que tinha ali uma certa organização, mas não se compara com a organização que a gente tem hoje no futebol feminino. E eu, 15 anos depois, como comentarista, a impressão que eu tenho é que a gente não evoluiu. E falando de futebol, de alto nível, com alto rendimento. Porque é isso. Mas eu vou fazer o quê? Eu posso fazer o quê? Parece que essa resposta continua em relação ao racismo. A gente não evoluiu absolutamente nada, e se evoluiu foi pouquíssimo. Eu estou com a Gil. Eu tenho a mesma sensação de que ninguém vai para a briga junto com o Vinícius. Só se fala que o Vinícius é isso, mas ninguém vai para a briga junto com ele. Ninguém tem a mesma sensação, Gil. Por isso que me incomoda que ele tenha ido para essa coletiva sozinho dessa forma. E de que... Gente, todo mundo sabia que ele ia ser questionado sobre isso. Todo mundo sabia que isso ia ser o tema da coletiva. Então, assim, para o Dorival... Mas será que ele não sabia? Eu acho que o Vinícius já sabia que também seria questionado. Eu acho que ele, mais uma vez, foi para a guerra. Mas eu acho que ele não deveria ter ido sozinho. Por exemplo, entendeu? Eu acho que ou tinha que ter alguém do lado dele, o Dorival do lado dele, ou agora na coletiva, o Dorival ter aberto, indo para cima, e não falando se aconteceu, são algumas pessoas, não é... Tem gente que vai para o estádio para colocar a coisa para fora. Eu acho que tinha que ter tido... Gente, eu acho que tem que ser mais, não pode ser só o Vinícius. Mas, enfim... Mas concordo totalmente com a Gil e também concordo com tudo que você falou, que é importantíssimo o que aconteceu. Enfim, a gente tenta fazer aqui... Olha, nós temos um dos melhores jogadores da geração pós-Messi e Cristiano Ronaldo dizendo que não está com vontade mais de jogar futebol. Se isso não mexe com o mundo do futebol, eu não sei o que mais vai mexer. Porque se as estrelas estão sendo afetadas exatamente por conta de um problema da sociedade, a sociedade precisa entender que daqui a pouco a gente não vai ter mais um Vinícius em plena forma jogando por conta de um problema que precisa ser abraçado. Por conta de um crime. Sim, por conta de um crime. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Só para citar melhor o que aconteceu, porque de jeito que eu falei, parece que eu sofri racismo, e obviamente não. O time que eu jogava, de branca, só tinha eu e mais uma. Eram duas. E é inacreditável como às vezes o racismo também parte de pessoas que não deveriam fazê-lo. Porque a gente não tem essa conscientização ampla. Não só na Espanha, mas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então era muito neguinha, ah, marca aquela neguinha ali, marca aquela macaca ali. E não faziam nada. Então nesse momento, eu me senti, quando eu escutei a primeira vez de forma efusiva e que eu pedi alguma medida para a árbitra e ela não fez nada, eu me senti muito mal. E hoje veio essa sensação na minha cabeça. Porque se eu, que sou branca e não era a pessoa que estava sofrendo racismo, me senti mal ao ponto de expressar de uma forma em que eu fui com todas as travas possíveis da minha experiência em cima da menina, porque eu não tinha mais o que fazer, além de chegar no último ponto que é a agressão, agora eu fico imaginando a pessoa que sofre o racismo. A pessoa que sofre o crime. Porque é algo que vai te subindo, foi algo que me subiu a garganta, que parece que te sufoca. E você precisa fazer alguma coisa. Então, não basta não ser racista, você tem que ser anti-racismo. A gente tem que partir para cima mesmo, não estou falando para agressão, mas para cima disso, sabe? A gente vive uma era em que é o Real Madrid mais preto da história. E pode ser ainda mais na próxima jornada de transferências. E eu não vejo o próprio Real Madrid tomando isso como uma briga, sabe? É inadmissível que isso aconteça, que o Vini sofra crimes e crimes atrás de crimes e ninguém faça nada. Obrigado. Obrigado.